E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu acabei de receber aqui o mais novo lançamento da Fifine, esse aqui é o M8 Um microfone com uma proposta bem interessante né, que tenta combinar o profissional com o gamer né, como vocês podem ver aqui pela imagem aqui Ele é um microfone que passa a impressão de ser um microfone voltado aí pro profissional, porém que ainda assim tem uma cara gamer né, por possuir aqui o RGB na parte de baixo E bom, basicamente é isso né, ele no caso aqui é um microfone dinâmico, pode ser muito útil aí pra você que assim como eu também produzo conteúdo pra internet né, como pro YouTube aqui Mas enfim né, sem mais delongas vamos pro vídeo Eu gostaria de salientar aqui né, que eu tô utilizando o A8, que também é da Fifine pra tá gravando esse vídeo né, o começo do vídeo que eu tô usando ele aqui, tá aqui em cima, não dá pra ver ele no momento Mas enfim, eu tô usando ele pra tá gravando o áudio E lembrando que o A8 é um microfone condensador né, que tem uma outra proposta aí e a gente vai discutir um pouco sobre isso ao decorrer do vídeo Então mais pra frente aí eu vou demonstrar tá, também eu vou tá demonstrando aqui a qualidade de áudio desse carinha aqui Então vamos aqui pro unboxing dele, como vocês podem ver aqui é a caixa, uma caixa bem bonita tá, ela tem essa logo aqui do microfone brilhosa né, com algumas informações aqui ó, Fifine Tem aqui USB-C connector e XLR connector, ou seja, ele é um microfone que possui duas conexões pra tá ligando ele no seu computador né, tanto XLR quanto também USB-C Aqui embaixo a gente consegue ler aqui o nome do microfone né, que é um microfone voltado pro streaming, recording, enfim, microfone M8 etc Pro gaming, podcast, video creation e voice over, ok, beleza Aqui do lado a gente consegue enxergar também outras informações a respeito do microfone né, como ele é um microfone dinâmico que também aparece né, uma cápsula dinâmica etc Enfim, tem várias funções aqui que ele demonstra aqui do lado da caixa E aqui na parte de trás também, mais algumas fotos aqui do microfone né, o nome de novo E aqui em cima, algumas features né, que a caixa descreve do microfone Enfim, vamos abrir ele aqui, uma caixa bem detalhada né, bem bonita Lembrando que esse microfone veio pra mim lá do AliExpress, então ele chegou até que bem rápido tá, demorou cerca de 15 dias Então, pode ter certeza de que se você quiser comprar esse mesmo modelo aqui, você não vai demorar tanto tempo pra receber ele né Claro, vai depender do lugar que você mora no Brasil, mas eu moro no norte e se demorou 15 dias pra chegar em mim, provavelmente pra você vai chegar até mais rápido Enfim, aqui na caixa no começo eu acompanho aqui alguns papéis né, esse aqui é uma apresentação da marca etc né E aqui o manual de instrução do produto né, manual bem detalhado tá Eu sei que é detalhado porque eu já tenho o A8, eu vi que o manual dele também é bem detalhado e olha o tamanho desse manual Ele demonstra todas as funções que o microfone tem né, e também aqui possui aqui do lado um tutorial de como você pode configurar o seu microfone Tanto no Windows quanto no Mac né, que ele também funciona pra aparelhos da Apple né, no caso Mac Qualquer aparelho da Apple aí que seja um computador, tanto notebook quanto computador Aqui em cima ali vem essa espuma aqui né, pra proteger a embalagem na parte de baixo E nela vem essa base aqui, cara é bem pesada, é a base pra você encaixar o microfone tá, já vou mostrar um pouco mais sobre ela É um disco aqui com o suporte pra você encaixar E aqui tá o microfone né, ele vem assim, vou tirar ele aqui pra mostrar pra vocês Aqui tá ele ó, aqui alguns knobs pra você conseguir controlar aqui o volume do seu áudio né Caso você tenha um fone e queira ouvir a sua voz, você consegue fazer isso através dessa entrada aqui Você conecta o seu fone de ouvido e consegue né, controlar aqui o volume do seu áudio que vai tá voltando aí pra você E aqui também tem o controle de ganho né, do microfone, bem legal Aqui é um botão touch pra você tá conseguindo controlar aqui o RGB da parte de trás aqui né, nessa parte de baixo aqui na realidade E aqui atrás tem um botão pra você também tocar, pra se mutar né, caso você queira se mutar aí em algum momento Ele tem aqui essa arte aqui né, pra segurar ele, que eu achei muito estilosa, ela é de metal ó Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, mas é bem robusta O microfone em si pesa bastante tá, comparado com a M8 que eu tenho aqui, eu percebi que ele pesa bastante Deve ser pelo fato da base né, como eu mencionei, é uma base feita em metal E o corpo do microfone em si é plástico, mas ele tem uma construção bem sólida tá Eu tô vendo aqui ele não, não apresenta nenhum, nenhum tipo de defeito na construção E voltando aqui pra dentro da caixa, a gente encontra aqui um cabo USB-C Pra você tá fazendo a conexão do microfone aí, ele vem com essa, esse velcro aqui bem legal Acho muito útil quando vem com velcro né, porque você consegue fazer uma organização bem melhor dos cabos aí no seu setup Bem bacana Bom rapaziada, dei uma limpada aqui né, fiquei só com o microfone com a base, a caixa eu deixei aqui separada aqui de canto Enfim, como é que funciona aqui essa base né, que eu falei pra vocês que eu ia mencionar, que eu ia falar sobre ela Como eu disse, ela é um disco aqui que é bem pesado tá, é de plástico por fora, mas eu acho que por dentro tem alguma chapa de metal Que faça o peso né, pra não derrubar o microfone E aqui dentro, como você pode ver, ele tem aqui tanto a conexão pra aquelas arruelas, aqueles adaptadores de 5 quartos eu acho que se fala E 3 quartos, não sei se dá pra ver aqui dentro ó, tem um espaço menor onde você consegue encaixar No caso, você vai conseguir encaixar essa pecinha aqui Então caso você tenha um suporte de microfone e tá com medo de não ser compatível Ele vai ser compatível sim, porque ele tem essas duas funções aqui né, não sei se deu pra entender muito bem o que eu quis explicar Mas basicamente ele consegue encaixar tanto 3 quartos e 5 quartos eu acho que fala, não lembro ao certo qual é o nome Mas enfim, rosqueando aqui é bem simples né, só rosquear aqui pra tá encaixando Aqui tá o microfone já instalado, você consegue ajustar ele aqui em direção a sua boca né Ele fica com esse design aqui bem legal Ele tem aqui essa espuma também, que você consegue colocar por cima da cápsula né Ele já vem com a espuma, então você não vai ter que se preocupar em comprar outra espuma Uma coisa um pouco chata né, que essa espuma é um pouco fina né, ela é muito densa Ou seja, se você falar muito próximo do microfone, pode ser que acabe ocorrendo aí alguns pops né Quando você fala algumas palavras com P e B, acontece de estourar em alguns momentos Mas eu acho que não vai ser o problema aqui tá Quais são as características desse microfone em si Basicamente como eu disse, ele é um microfone dinâmico tá Um microfone que basicamente, por ser dinâmico, ele vai priorizar o áudio que vem aqui da direção da cápsula dele tá A maior diferença entre um microfone dinâmico e um microfone cardioide É que o dinâmico ele prioriza o áudio que vem da frente dele Já o cardioide, ele basicamente capta o áudio que vem ao redor dele Ou seja, ele capta muito mais áudio de fundo né, os ruídos de fundo E com isso você acaba que tem um pouco mais de trabalho pra melhorar a qualidade do áudio em si do microfone Esse aqui por ser dinâmico ele vai focar mais na minha voz né, já que eu tô falando em frente a ele Ele vai priorizar a minha voz e vai tentar dar uma compensada aí nos áudios de fundo né Tipo barulho de teclado etc, barulho de fundo do ambiente etc Ele vai tentar evitar esses sonhos Basicamente essa é a função do dinâmico aqui nesse microfone E bom, pra que que eu vou tá utilizando aqui o microfone dinâmico no meu setup? Basicamente, uma das maiores lutas que eu tenho aqui pra tá gravando um vídeo é o áudio tá Porque eu moro numa casa que é relativamente pequena O meu quarto ele fica basicamente do lado da sala E eu tenho uma irmã que basicamente tá o tempo todo assistindo o desenho etc, fazendo barulho Acaba que as vezes sai o áudio dela nos meus vídeos né Então é um pouco chato porque eu tenho que apagar o vídeo e refazer o vídeo Então esse dinâmico aqui pra mim vai servir bastante tá Porque ele vai tá priorizando aqui só a minha voz e vai isolar bastante os áudios de fundo Bom, um diferencial do M8 né, que eu considero bem legal É o design dele, como vocês podem ver ele tem esse design aqui mais quadrado né Bem sólido, bem sleek né, que fala Eu não sei ao certo a palavra em português Mas a classificação que eu dou pra ele é essa Ele tem aqui essa base aqui que eu acho muito interessante Principalmente quando você conecta ela a um braço articulado né Porque ele basicamente vai ficar com essa mais ou menos assim né Eu vou mostrar pra vocês em breve tá Vou colocar o meu no braço articulado Mas ele vai ficar mais ou menos com esse design aqui Com o símbolo da Fifine aparecendo E eu acho isso muito bacana Além disso ele também tem esse RGB aqui na parte de baixo Então mesmo que ele pareça um microfone voltado pro profissional né Pra uma área mais office Ele ainda assim possui o RGB que você também tem a opção de apagar né Caso você queira Mas ainda assim você tem o RGB então ele dá uma carinha mais gamer pro microfone em si Bem legal também Agora eu vou colocar o microfone aqui no meu braço articulado Eu vou instalar ele aqui E vou começar a falar sobre ele um pouco mais aqui ao decorrer do vídeo E bom galera acabei de mudar aqui do A8 pro AM8 Agora já estou utilizando ele aqui pra estar gravando o áudio desse vídeo aqui E como vocês puderam ver tá Eu estou utilizando ele aqui no meu braço articulado Como eu falei pra vocês Ele tem aqui esse design muito bacana por conta dessa arte aqui Eu consigo tanto colocar ele pra cima quanto pra baixo tá O áudio pode ter sido um pouco prejudicado por conta disso mas enfim Ele também além desse design super elegante aqui ele possui aqui embaixo um botão pra RGB Você consegue controlar o RGB dele em várias cores tá Não só o branco que eu estava utilizando Mas eu particularmente prefiro a cor branca tá Porque é uma coisa mais sóbria E quando não tá no branco eu deixo desligado mesmo Eu não sou muito fã de RGB em periféricos e tal Eu prefiro uma coisa assim mais sóbria Prefiro optar pelo RGB só no computador e na mesa aqui né Que eu utilizo aqui o RGB aqui atrás da mesa Mas enfim voltando ao assunto do microfone É um microfone que sim cumpre com a função de acabar com o ruído de fundo né Acabei encostando ele aqui pode ter pegado no áudio enfim Mas é um microfone que sim cumpre com a função de excluir o ruído de fundo Eu consegui gravar áudios aqui com uma clareza bem legal Coisa que eu não conseguia fazer com a 8 né Porque ele captava muito ruído de fundo E funcionou muito bem aqui pro meu propósito Eu achei a qualidade de áudio desse microfone muito boa Ele dá uma encorpada a mais na voz tá A voz fica um pouco mais grossa Eu senti isso nos meus testes aqui Mas uma coisa meio ruim que eu achei dele é que ele é um pouco baixo demais Você tem que falar um pouco mais perto do que você deveria falar Se fosse comparar aqui com a 8 né Eu tô com a 8 aqui Se eu falasse nele nessa distância aqui O áudio já estaria estourando Então como vocês podem ver eu tô mais ou menos aqui a um palmo de distância Dá pra ver minha boca que às vezes aparece E cara é um áudio que tá um pouco baixo Eu ajusto um pouco na edição né Aumento um pouquinho o ganho pra ficar um pouco melhor Mas ainda assim é um áudio que pra mim não teve nenhum problema tá Gostei bastante do áudio em si No caso eu tô utilizando aqui a entrada USB-C né Que acompanha aqui o cabo né Acompanha o microfone eu tô utilizando ele Mas caso você queira um pouco mais de clareza Um pouco mais de liberdade pra tá ajustando aqui O áudio do seu microfone Você pode tá utilizando a entrada XLR que vem aqui atrás ó Vou mostrar pra vocês Essa entrada aqui Você consegue utilizar essa entrada pra tá conectando aí um cabo XLR Conectar numa interface de áudio e tal Você vai ter um controle melhor do áudio desse microfone em si Caso você utilize a entrada XLR Você vai acabar perdendo a possibilidade de se ouvir né No microfone em si conectando aqui o cabo P2 E você também perde a função de aumentar e diminuir o ganho de volume Mas enfim Caso você for utilizar a conexão XLR Você com certeza vai ter uma interface de áudio e você vai conseguir ajustar o áudio a partir dela né E bom pra quem que eu recomendo esse microfone Basicamente pro pessoal que produz conteúdo vai servir muito bem né Até porque como eu disse ele ignora bastante os áudios de fundo E cara é pro pessoal que tá querendo ter até mesmo fazer podcast e tal Quer jogar e não quer incomodar o pessoal com barulhos de fundo né Às vezes a mãe chega no quarto gritando brigando com você Você não quer incomodar o pessoal do seu Discord etc Também vai servir muito bem pra esse propósito Apesar de que eu acho que serviria melhor caso você produzisse conteúdo com esse microfone né E cara pelo preço tá No caso pra mim foi Pra mim no caso ele foi enviado pela Fifine Porém a compra foi feita pelo AliExpress tá Eles enviaram a parte do dinheiro que eu comprei lá no próprio site deles E saiu por 350 reais Ou seja é um preço muito bacana pelo que ele cumpre né É um preço bem legal E eu achei muito bacana o custo benefício desse microfone aqui Mas é isso rapaziada eu gostei bastante do produto Espero que tenha ficado bem claro as informações que eu quis passar pra vocês E é esse o vídeo Valeu por ter assistido até aqui Se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo Comentem aí o que vocês acharam do vídeo O que vocês querem ver no futuro do canal E é isso galera valeu Falou e até o próximo vídeo Fui